Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Edna Confecções em Crochê. Eu sou a Edna Souza, professora e designer em crochê. Bom, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma peça muito especial, uma peça diferenciada, tá bom? Então, para a confecção dessas peças nós estaremos utilizando um fio Charme, vocês podem estar utilizando, gente, sobras de fio também. Ela é uma peça que ela usa uma pequena quantidade. Estarei utilizando argolas, porém, vocês podem estar fazendo com crochê normalmente, sem precisar da argola, só uma argola opcional. E a agulha e tesoura. Se vocês forem utilizar um fio diferente do utilizado aqui na aula, gente, pode dar alteração no tamanho da peça, no resultado final. Então, sempre prestem bastante atenção, tentem sempre utilizar o mesmo fio e a mesma numeração de agulha, tá bom? Eu utilizei a agulha 2.5. Se vocês não tiverem o mesmo material ali, sempre prestem atenção pra que fique do tamanho desejado o que vocês querem, tá bom? Então, gente, vamos pra essa aula muito especial. Então, vamos começar a confecção, gente, dessa peça. Eu estou utilizando o fio Charme, tá bom? A mudança de fio, gente, pode alterar o tamanho da peça. Então, lembre sempre disso, tá bom? Ó, esse fio aqui, ele é text 378, tá vendo? Então, ele é mais grosso do que a linha Lânia, a linha Cleia. Estou utilizando a agulha número 2, estão vendo? E estou utilizando, gente, quatro... É... Quatro sequências, tá vendo? Olha, com 15 argolinhas cada. Eu, gente, eu nem medi quantos centímetros tem. Eu vou medir aqui pra vocês e já te falo. Ó, ficou com 10 centímetros, tá vendo? Essas argolas. E aí, gente, eu... Por que que eu tô medindo pra vocês? Se vocês forem utilizar uma argola diferente, tá bom? Ela pode ter a alteração de quantidade de argolas. Então, é sempre muito importante que vocês tenham isso em mente. Pra iniciar a aula, eu vou pegar aqui a ponta do meu fio. Vou pegar a minha agulha, vou dar uma laçada no meu fio prender, estão vendo? Olha. E aqui, gente, eu vou fazer 13 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Certo? Eu vou contar aqui, olha. Uma, duas, três. Eu dou uma laçada, tá bom? E aqui na quarta correntinha, eu introduzo a minha agulha, puxo meu fio. Fico com três voltas na minha agulha, estão vendo? Puxo meu fio passando por duas. Fico novamente com duas e passo meu fio fechando tudo junto. Dou uma laçada e começo a fazer ponto alto... Ponto alto sobre ponto alto. Até chegar ao final da minha carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Estão vendo? Olha, eu fiquei com dois, quatro, seis, oito, dez, onze pontos. Lembrando que eu conto as três primeiras correntinhas como um ponto. Eu vou fazer duas correntinhas, virar a minha peça, tá bom? Dar uma laçada e eu volto fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, se na minha carreira anterior haviam onze pontos... Nessa segunda carreira, tem que continuar com a mesma quantidade de pontos, tá bom? Então, tem que ter novamente onze pontos altos. E ficou, gente, dessa forma a nossa carreira finalizada. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Eu viro novamente a minha peça e eu faço novamente uma carreira de pontos altos contendo onze pontos altos. Eu vou fazer, gente, até totalizar uma sequência de sete carreiras, tá bom? Então, eu tô aqui na terceira carreira, eu vou fazer mais quatro carreiras e eu volto com vocês com essas carreiras já finalizadas, tá bom? Para que nós possamos iniciar a nossa próxima etapa. Tchau, 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 tchau. E ficou, gente, dessa forma as sete carreiras finalizadas. Tá bom? Agora, nós vamos fazer a nossa oitava carreira. Essa oitava carreira, gente, ela terá o primeiro aumento, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui duas correntinhas. Eu viro aqui a minha peça, eu dou uma laçada e nesse primeiro pontinho aqui, ó, eu faço outro ponto alto. Fazendo assim com que fique um aumento inicial aqui. Eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final da minha carreira. E ao final da minha carreira, eu faço novamente mais um aumento. Então, se na carreira anterior, gente, havia onze pontos altos, nessa nova carreira, ela terá que ter treze pontos altos. E fica, gente, dessa forma. Nessa nona carreira, nós também vamos fazer mais um aumento. Então, nós vamos fazer aqui, ó, duas correntinhas. Eu viro a minha peça, dou uma laçada e no primeiro ponto eu faço um aumento. Eu trabalho ponto alto sobre ponto alto até chegar ao final da minha carreira. E faço novamente outro ponto alto de aumento. Então, se na carreira anterior nós tínhamos treze pontos altos, nessa nova carreira, nós precisamos ter quinze pontos altos. E agora, gente, nós vamos fazer a nossa décima carreira. Novamente, ela terá aumento. Então, nós vamos fazer aqui duas correntinhas. Eu viro a minha peça, dou uma laçada e faço um ponto alto aqui no início. Trabalho ponto alto sobre ponto alto. E quando eu chegar ao final, eu faço novamente um aumento. Então, se na minha carreira anterior eu tinha quinze pontos altos, nessa nova carreira eu tenho que finalizar ela com dezessete pontos altos no total. Eu vou finalizar essa carreira e eu volto com vocês com ela pronta. E as dez carreiras finalizadas ficaram dessa forma. Eu vou fazer, gente, mais duas carreiras, tá bom? Contendo aumentos no início e aumentos no final. Quando eu finalizar essas duas carreiras que faltam, eu retorno com vocês porque as próximas carreiras elas serão diferentes, tá bom? Então, eu já retorno com vocês. E ficou, gente, dessa forma doze carreiras finalizadas. Vocês já conseguem ver que a peça já tá tomando forma, né? Agora, a primeira coisa que nós iremos fazer é contar a quantidade de pontos que ficou aqui nessa última carreira que nós fizemos. Então, eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e um pontos altos, tá bom? E aí, eu vou explicar pra vocês por que que eu trabalho com quantidade ímpar. Agora, gente, nós não vamos fazer aumentos nem no início e nem no final. Então, vamos fazer aqui duas correntinhas, eu viro a minha peça e eu venho fazendo ponto alto até chegar no meio da minha peça. Então, se aqui tem vinte e um pontos, o meio da minha peça será o décimo primeiro ponto. Então, vamos contar. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez. Esse próximo ponto é o meio da minha peça, certo? E nesse ponto eu vou fazer três pontos altos, que seria um ponto alto com dois aumentos. Então, eu faço um ponto, dou uma laçada e aqui, ó, no mesmo local eu faço dois pontos, tá vendo, ó? Dou uma laçada e aqui no mesmo local eu faço novamente mais um ponto. Então, ficou três pontos no único lugar. Conseguem visualizar? Gente, ignorem minha unha. E aí, eu dou uma laçada e eu volto a caminhar aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui ao final da minha carreira, estão vendo? E agora, eu vou fazer o quê? Eu fiz aqui duas correntinhas, eu dou uma laçada e eu faço novamente ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Sem nenhum aumento. Lembrando sempre, gente, que o aumento dessa carreira, ela será novamente no meio, tá bom? Então, eu trabalho por 11 pontos e no décimo segundo ponto é o ponto do meio, aonde eu faço o aumento. Cheguei aqui ao ponto do meio, ó, deixa eu mudar aqui minha iluminação, gente. Cheguei aqui ao ponto do meio. E eu vou fazer aqui, novamente, tá bom? Três pontos no mesmo local. Ó, ficou três pontos, ó, no único local, estão vendo? E aí, eu volto a trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar ao final da minha carreira, tá bom? A próxima carreira, gente, será feita da mesma forma, tá bom? Então, nós vamos trabalhar. Eu vou trabalhar por 12 pontos, no décimo terceiro ponto eu faço três pontos altos e faço mais 12 pontos para finalizar a carreira, tá bom? Quando eu tiver com essa terceira carreira finalizada, eu retorno com vocês, porque nós vamos mudar novamente a forma de trabalhar. Então, eu vou deixar a carreira finalizada. E aí, eu vou fazer aqui. E aí, eu vou fazer aqui.